que estão aqui o tempo todo aqui agora é que onde entra o nosso poder da nossa consciência para favorecer uma coisa que a gente está buscando e a gente está numa era muito interessante do planeta eu não sei se vocês já ouviram falar se vocês pesquisaram alguma coisa o planeta está passando por uma modificação a tendência que a gente eleve a nossa energia e eu estou aqui justamente para colaborar para que a nossa energia se eleve para que a gente tenha mais mais foco no nosso desenvolvimento e na nossa elevação de energia sutil tá é por isso que eu trabalho com que eu trabalho e eu vou só desligar câmera um segundo que eu esqueci meus anéis tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí